Nova Hyundai Santa Cruz 2022 é revelada, com porte da Fiat Toro e cheia de estilo. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que você deixe seu like no vídeo, para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Não é apenas no Brasil que as montadoras estão de olho no segmento de picapes. Agora é a vez da Hyundai apresentar a Santa Cruz, sua picape em monobloco que, se vier ao Brasil, estará de olho no público da Fiat Toro. Com a proposta de misturar um SUV com a praticidade de uma picape, a Hyundai Santa Cruz começará a ser vendida nos Estados Unidos ainda em abril. Se você acha que os faróis em duas partes da Toro algo diferente, a Santa Cruz irá te impactar ainda mais. Com tudo apagado, o conjunto de confunde com a grade, mas as quatro partes em LED de cada lado formam um curioso conjunto de luzes díunas e os faróis estão mais ao lado, nas extremidades. É impactante ainda mais considerando que o restante da carroceria tem desenho bem leve, sem muitas linhas e vincos. Na traseira, uma tampa tradicional com as lanternas a invadindo. As laterais têm os apliques nas caixas de rodas, que fazem o conjunto com as rodas de 20. Desenhada na Califórnia, a Santa Cruz ostenta isso nas lanternas traseiras como um pequeno detalhe. Na tampa, há nada discreta, inscrição do nome em baixo relevo e perto do vidro traseiro, um Sant'Antonio integrado guarda o brake light. Em dimensões, a Hyundai Santa Cruz quer ser uma opção mais urbana ao que o mercado norte-americano oferece. Por aqui, vale comparar com as medidas da Fiat Toro, já que ela é a opção para as nossas picapes médias como Chevrolet S10, Ford Handle e Toyota Hilux. Em comprimento, a Hyundai Santa Cruz tem 27 milímetros a mais que a nossa Toro. Na largura, 61 milímetros a mais, assim como os 15 milímetros no entre-eixos, só a mais baixa, com 49 milímetros a menos. São medidas próximas ao que deveremos ver em breve na Ford Maverick, picape que concorrerá com a Santa Cruz no mercado norte-americano e será vendida no Brasil, provavelmente, 2022. A capacidade de carga não foi divulgada. Não se assuste com a similaridade em diversos pontos com o novo Hyundai Tucson. A Santa Cruz compartilha a plataforma com o SUV e diversos elementos, principalmente a inspiração para o design e no interior. A Hyundai Santa Cruz terá duas opções de motores no mercado norte-americano. Na entrada, o 2.5 aspirado, injeção direta de gasolina, com cerca de 190 cavalos e 24,9 quilogramas força-metro de torque, a marca não fala o número exato, com um câmbio automático de oito marchas. Há também o 2.5 tubo a gasolina com mais de 275 cavalos e 42,9 quilogramas força-metro de torque, este com um câmbio automatizado de dupla embreagem com oito marchas. Ambos possuem a tração integral com seletor de modos track, que varia a distribuição entre os eixos dependendo do modo selecionado. Por dentro, a Santa Cruz é menos impactante que por fora. Aposta mais no refinamento que no exagero do design, mas não esquece de ser moderna. Na parte central, um sistema multimídia com tela de 10, com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, possui carregador por indução, enquanto o painel de instrumentos digital, opcional, tem também 10. Sistema de som assinado pela Bose também é um opcional. O smartphone também pode controlar as funções do carro à distância, inclusive como chave digital. Entre os equipamentos de segurança, a Santa Cruz possui em todas as versões a frenagem automática com detecção de pedestres, assistente de faixas e alerta de atenção do motorista. Entre os opcionais, alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado, além do assistente de mudança de faixas e piloto automático adaptativo. Os preços ainda não foram divulgados. Quero ouvir a sua opinião sobre a nova Hyundai Santa Cruz 2022, deixando aqui nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.